O meu nome é André Vem de uma coisa eu já sei Não posso mais ficar nesse país Infelizmente vou ter que deixar Esse Brasil é uma bosta Os amigos riam do jeito que eu falo nessa report Porque é bem escuro Fim aqui não posso mais ficar Vem, não, vem Vou ter que ir pra Noruega Vem, chegando lá Vou no cartório Vem, troca meu nome pra Raim Eu só não quero repetir mais uma vez O meu nome vai ser Ragnar Sem Y e sem H Mas espera, essa moça é norueguês, né? Eu não sei falar norueguês Não, espera Vintlupedumpa Ah não, você vai tomando cunho norueguês Não, o que eu tô fazendo aqui? Quando sair daqui vou ir pra rua Chego na rua Uau, o que é isso? Isso é um carro Cadê as carruagens e os cavalos? Ninguém tem barba e machado Na série vi quem mentiu pra mim E o que eu estou fazendo aqui Vintlupedumpa Que língua é essa? Eu não sei falar norueguês Não, não, eu não sei falar norueguês E a língua aqui é norueguês Então, basicamente, fodeu Se você acha que acabou Vai Não tenha mais paciência Por favor Ainda tem a Inglaterra País do caralho Ao menos as malas E se der derrubou Grau de línguês Sou escário Dizê Dizê o caralho Meu irmão Cheguei em Londres Fui tomar uma cerveja Colocaram boa noite Sinera lá dentro Então Eu Desmaiei Me espancaram E me roubaram Jogaram no meio De Liverpool Lá tinha uns Donáticos Me falando Que o Liverpool Era maior Que o Man United Eles estão Obviamente errados Eles sabem que eles estão errados Estão falando isso Pra me torturar Mas eu Bem, eu moro nem Lá tem Há Amém. 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 Agora realmente acabou.